A iniciativa desse seminário foi muito oportuna porque permite um arejamento da discussão sobre os temas importantes de política externa, entre os quais sobressai a promoção comercial. Porque a promoção comercial internacional é uma atividade essencialmente política, porque abre caminhos para que as empresas conduzam o relacionamento entre seus homólogos e também consolidem o relacionamento. Porque o Estado em si não é capaz de sozinho criar uma densidade comercial muito grande porque é preciso do operador econômico entrar em cena. E nesse sentido, esse tipo de seminário é muito importante porque difunde a noção da prioridade que deve ser dada por promoção comercial. E que eu tenho o prazer de ter tido longos anos da minha vida chefiando o departamento.